Música Meu compadre, esse ano a chuva chega mais cedo Tô vendo certos sinais, para mim não é segredo Sabia cantar na seca, sempre no mesmo arvoreto Razão para prevenir, o ariba moendo firme Arrudeando o rocheiro Música A formiga cortadeira, que a gente chama saúva Fazer formigueiro novo, é forte sinal de chuva Fora da beira do corvo, no lado fraco da curva Numa elevação sequinha, fica o ninho da rainha Que lhe cai como uma lua Música Ponte barro, faça a casa, com a porta para o norte É sinal que vem do sul, a tempestade mais forte Constrói a parte de trás, com barro de fazer pote Pronto para resistir, que a chuva não invadir E matar os seus filhotes Música Vamos ter chuva mudante Aprepare a plantadeira Plante a rosa fora da margem Pra evitar a correria Poxo tá fazendo ninho Bem alto na camelinha Não há previsão de louco Que o rio vai banhar coco Lá fora da capoeira Música Rapadura no geral Tocinho bem protegido No ponto certo do sal De pai a brilho é vestido Música Em beirão pode bufar Chuva não vai apertar Um caboclo prevenido Música Música